Dia 10 de setembro de 2020 Sonhos Basicamente eu tava morando em Jaú Com meus pais E a minha tia morava perto E a gente ia comer um na casa do outro E a minha tia tava terminando de preparar a comida Eu tava indo pra lá comer E o meu primo Tava com essa cara vermelha Parecendo que tinha passado colorado Aí dentro do sonho Eu me lembrei que minha tia já tinha feito isso Só que minha tia nunca fez isso na vida real Foi no sonho, tá ligado? Aí eu lembrava dessa foto dela Junto com meu pai E ela com essa cara vermelha usando dread Sonhos são esquisitos E depois a gente terminava Conversava Eu ia pra casa dormir, minha família já tava dormindo E entrava um povo atirando Atirando em tudo que é lugar Como se fosse Parecia o Bucky da Marvel Soldado Invernal E eles entrava atirando E achei aquilo muito estranho E no sonho eu senti Que eles tinham matado meu filho Eu tinha filho no sonho Eu achei aquilo muito estranho Aí eu fui pra fora Pra matar o Bucky Aí eu não sabia onde tinha arma Eu lembrei que tinha uma arma no carro Só que eu nunca tive arma Meu pai nunca teve arma Eu entrava no carro Pegava uma pistola E tinha gente lá Se escondendo Que era o meu amigo E a minha irmã Eu acho Tavam se escondendo Aí eu pegava a arma E ia sair pra atirar neles Aí minha irmã falava Não foi eles que matou seu filho E tipo Eu nem tenho filho Muito estranho Aí eu saí Pra fora de casa Pistolão Saí pra fora de casa E eu vi o mundo inteiro Coberto de um pó rosa E nessa ida Eu descobri que Eu tinha criado A viagem no tempo Através desse pó rosa Foi muito estranho Quando eu voltei pra terra Tava tudo sendo destruído Como se tivesse uma Grande guerra temporal Onde tava tudo sendo Destruído Por esse lance De Eu ter criado a viagem no tempo E Ter liberado essa viagem do tempo Pra todo mundo Aí eu dava uma bronca Em mim mesmo Eu falava Você não pode fazer isso Você não pode sair contando Pra todo mundo Olha a merda que você fez Nosso filho morreu Meu filho no caso, né No sonho Eu nem tenho filho Aí quando eu fui Voltar Pra consertar tudo isso aí Eu acordei Sonhos É isso Tô fazendo essa espécie De contar meus sonhos Porque eu acho isso Muito interessante Eu acho sonhos Muito interessante E se você tem sonhos Bem doidos Assim como eu Deixa aí nos comentários Curte o vídeo Assina o canal Ativa o sininho Das notificações Me ajuda Não custa nada Até a próxima Sonhos Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Obrigado.